Vem novamente lá no ovo, apertando mão em mão, pedindo voto de novo. A rapaziada já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo. Toda a papela já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo. Quando ele está em campanha, vai resolver toda a situação. Depois que está eleito, adianta seu lado e dá aquela banana para o meu povão. Perde a credibilidade, a moral e o pudor. Tira o pão da boca das crianças, do aposentado e do trabalhador. Ele vai sorrir, novamente lá no ovo, apertando mão em mão, pedindo voto de novo. A rapaziada já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo. Toda a papela já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo. Na eleição passada, através do morro, ele se elegeu. Nada a ver pelo pobre favelado, que num boi de iluso desapareceu. Foi comemorar a vitória em sua mansão, no Distrito Federal. Eu só fui saber que ele estava vivo, porque saiu como corrupto no jornal. De norte a sul, de leste a oeste, meu irmão. Como ter político contaminado, com o vírus da corrupção, ele vai... Ele vai sorrir, novamente lá no ovo, apertando mão em mão, pedindo voto de novo. A rapaziada já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo. A rapaziada já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo. Quando ele está em campanha, diz que vai resolver toda a situação. Depois que tá eleito, adianta seu lado e dá aquela banana para o meu povão. Perde a credibilidade, a moral e o pudor. Tira o bão da boca das crianças, de um aposentado e do trabalho. A rapaziada já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo. Quando a rapaziada já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo. Na inição passada, através do morro, ele se elegeu. Nada fez pelo pobre favelado, e num boing de luxo desapareceu. Vou comemorar a vitória em sua mansão, no distrito federal. Resolvi saber que ele estava vivo, porque saiu como corrupto do jornal. De norte a sul, de leste a oeste, meu irmão. Como ter político contaminado, com o vírus da corrupção, vou dizer. De norte a sul, de leste a oeste, meu irmão. Olha como ter político contaminado, com o vírus da corrupção, ele vai. Ele vai subir, quando a gente dá no povo. Apertando mão em mão, pedindo o voto de novo. A rapaziada já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo. É, ele vai subir, novamente lá no morro. Apertando mão em mão, pedindo o voto de novo. A rapaziada já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo. A rapaziada já sabe que é o ladrão do dinheiro do dinheiro do povo.